Eu não sei se vocês já se perguntaram isso, mas não é trabalho demais abandonar uma criança na porta de um templo Kung Fu? Eu não tô aqui dizendo que é certo abandonar uma criança, muito pelo contrário. Mas, já que os pais do Tai Lung, o vilão do filme Kung Fu Panda, resolveram fazer isso, por que eles tiveram o trabalho de subir quilômetros e mais quilômetros de escada para deixá-lo especificamente na porta do Palácio de Jade? Será que eles realmente queriam que o Tai Lung fosse treinado para ser um mestre do Kung Fu? Creio que não. Ó, se os pais do Tai Lung tivessem a perseverança suficiente para subir quilômetros e quilômetros de escada para abandonar uma criança, eles não teriam abandonado. Se eles quisessem abandonar uma criança, eles teriam colocado ele num orfanato. Ou então, igual aconteceu com o Po, que ele foi deixado nos fundos de um restaurante. No caso do Po, a sua mãe estava prestes a morrer, por isso que ela acabou deixando ele ali. E levando em conta isso, é quase impossível dizer que o Tai Lung foi apenas um filhote comum que foi abandonado de forma aleatória ali. Ele foi abandonado de propósito. E não foi por pessoas aleatórias, não. Isso aí foi tudo culpa do mestre Ugoe, que tem cara de bonzinho, mas de bom não tem nada. Eu sou o Imaginago e sejam bem-vindos ao único canal que te deixa tão surpreso quando o Po quando descobriu que ele não era filho de um ganso. Prepare a sua mente, porque hoje ela vai explodir. Olha só, realmente tem algo de muito suspeito nesse abandono do Tai Lung. Eu vou fingir, só pra fazer uma suposição aqui, que os pais do Tai Lung realmente resolveram subir quilômetros e quilômetros de escada só para abandonar o seu filho no palácio. Mas como que eles chegaram lá sem serem vistos? Lá no palácio estavam o mestre Shifu e o mestre Ugoe. Ambos são mestres do Kung Fu, que conseguem prever a presença do inimigo a quilômetros de distância. E o mestre Ugoe literalmente tem o poder de prever o futuro. Afinal, ele mesmo previu que o Tai Lung fugiria da prisão. Inclusive, previu o momento da sua própria morte. Então, como que o Shifu e o Ugoe, mais uma vez, mestres do Kung Fu, não perceberam que uma família estava invadindo o território do templo para abandonar uma criança na porta da casa deles? E é aí que entra a minha teoria, que se você prestar bem atenção, nem é tão teoria assim. Antes de eu falar da teoria, deixe um like aqui nesse vídeo, porque isso me ajuda pra caramba. São três segundos que você perde, mas pra mim significa muito, porque o YouTube percebe que esse canal está sendo relevante e ele mostra o meu vídeo para outras pessoas e eu continuo fazendo vídeos. Deixou aí? Voltando agora, o mestre Ugoe. Sempre soube de tudo. E não só isso, ele manipulou tudo e a todos para que seu plano desse certo no final. O plano de encontrar o seu sucessor perfeito, o dragão guerreiro. Vem comigo. O mestre Ugoe é uma tartaruga, mas não uma comum. Ele é o mestre do Kung Fu. Alguém que claramente conseguiu controlar a hora em que iria morrer. Então dá pra concluir com isso tudo que o mestre Ugoe certamente é muito velho. Velho o suficiente para ter criado o pergaminho do dragão guerreiro. Ele inventou toda essa lenda de que dentro dele haveriam todos os segredos para se tornar o mais poderoso guerreiro Kung Fu do mundo. Quando na verdade era apenas um espelho. Mas por que será que ele inventou isso? Era só filosofia? Olha, não tá claro isso no filme, mas pra mim, o mestre Ugoe foi o dragão guerreiro antes do Po. Afinal, ele era o mestre do Shifu, o que o tornava ainda mais poderoso. E o Kung Fu precisa, isso é dito no filme, de um dragão guerreiro para permanecer vivo. Por isso que eu acredito que o mestre Ugoe era o antigo dragão guerreiro, precisava existir um. Só que ele já estava velho demais e sabia que a sua hora estava chegando. Ele não conseguiria evitar a sua morte por muito mais tempo. E é aí que começa a sua vilania. O mestre Ugoe utilizou-se da famosa frase, Os fins justificam os meios. O que significa que qualquer iniciativa é válida se o objetivo final for conquistar alguma coisa muito importante. Mesmo se essa iniciativa envolva procedimentos antiéticos e cruéis. E eu acredito que tenha sido esse o caso do mestre Ugoe, que sacrificou centenas de vidas inocentes para garantir a existência do Kung Fu. Vamos voltar aqui para um ponto chave dessa teoria. O surgimento do Tai Lung. Um filhote de leopardo que apareceu por acidente na porta do templo Kung Fu. Sem ser notado por dois mestres Kung Fu. É bom lembrar isso aqui. Só que como o próprio mestre Ugoe diz no filme, não existem acidentes. Não existem acidentes. Inclusive, nessa mesma cena que ele diz essa frase, o Shifu fala para ele que é a segunda vez que ele fala isso. Porque a primeira foi quando o Tai Lung apareceu. E o que é que o mestre Ugoe literalmente responde para o Shifu? É a segunda vez que diz isso. Lembra? Bom, isso também não foi acidente. Nesse momento, o filme minuciosamente nos confirma que o Tai Lung apareceu lá de propósito. E foi o mestre Ugoe que o abandonou lá. Eu não quero crer que o mestre Ugoe sequestrou o Tai Lung. Então vamos pensar aqui que ele simplesmente o adotou em algum orfanato em segredo. Basicamente, a minha teoria é a seguinte. Ugoe estava atrás de um próximo dragão guerreiro. Alguém para sucedê-lo. Obviamente, a primeira pessoa que ele possa ter pensado seria o Shifu. Mas ele já tinha vivido por tempos demais. E assim como ele, o Shifu poderia morrer em breve. Além do mais, o Shifu parece ser uma pessoa muito desequilibrada às vezes. Dá para ver isso enquanto ele treina o Po. O mestre Ugoe precisa de alguém mais novo. Alguém com mais vigor. Então, ele foi até um orfanato em busca de um animal poderoso. Um leopardo. Ainda filhote. Para que ele possa treiná-lo do zero. E o que importa é que, propositalmente, Ugoe deixou o Tai Lung na porta do seu templo e fez parecer que a criança foi abandonada lá. Após isso, ele convenceu o seu aluno Shifu a treinar esse filhote para que ele fosse o próximo dragão guerreiro. E aí que já começou a mentirada pra mim. Vocês lembram de como o Tai Lung se tornou um vilão? Ele estava sendo muito bem treinado pelo Shifu. Além de ser extremamente habilidoso, ele estava comprometido em proteger o Kung Fu. Mas, por causa da sua ganância, ao querer saber acima de tudo o que estava escrito no pergaminho do dragão, Tai Lung acabou perdendo a sua concentração até acarretá-lo, que já sabemos. Ele acaba criando trevas dentro de si e não fica devidamente pronto para se tornar o dragão guerreiro. Por isso, quando ele não foi escolhido pelo mestre Ugoe, ele se revolta e tenta tomar o pergaminho à força. Shifu não consegue derrotar o seu filho adotivo, obviamente. Então, justamente, o Ugoe vai lá e bota o Tai Lung no chão. Ok. O que eu posso concluir aqui é o seguinte. O mestre Ugoe literalmente sabia que tinha pouco tempo de vida e por isso não podia falhar. Ele não tinha tempo de escolher alguém errado pra ser o próximo dragão guerreiro. Então, ele percebeu que pra criar um grande herói, ele precisa criar um grande vilão. Por isso, de propósito, o mestre Ugoe inventou a mentira sobre o pergaminho do dragão. Aquela que eu falei no começo do vídeo e o próprio Ugoe fala no filme Antes de Morrer. que dizia que dentro do pergaminho estava o grande segredo pra se tornar o dragão guerreiro. Ele fez isso justamente pra desconcentrar o Tai Lung, que já era extremamente habilidoso, e fazer com que ele se corrompesse. O Tai Lung já era conhecido nesse momento pelo Shifu como o guerreiro mais habilidoso da China. E pensa só, se o mais habilidoso se tornasse um vilão, seria, obviamente, um vilão bem poderoso. E se existisse um herói capaz de derrotar um vilão extremamente poderoso, como seria o Tai Lung, certamente esse herói seria ainda mais poderoso, ou seja, digno de se tornar o verdadeiro dragão guerreiro. E foi exatamente nisso que o mestre Ugoe pensou. Criar um vilão extremamente poderoso, para depois criar um herói e testá-lo, fazendo com que ele matasse este vilão, para se tornar o dragão guerreiro. Pensa bem, seria muito mais fácil se o mestre Ugoe simplesmente não tivesse inventado a mentira sobre o pergaminho do dragão. O Tai Lung já era, teoricamente, um dragão guerreiro perfeito. Se ele não soubesse do pergaminho, que foi uma mentira que o próprio Ugoe criou, ele não teria sido corrompido. Ele só se corrompeu, porque ele ficou por todo esse tempo sendo iludido pelo mestre Shifu, a mando do mestre Ugoe, que dizia que o Tai Lung estava em perfeitas condições para se tornar o próximo dragão guerreiro. E quando ele não foi o tão prometido dragão guerreiro, ele se corrompeu. Então, se essa mentira do pergaminho não existisse, o Tai Lung seria um excelente herói. Mas para o mestre Ugoe, isso não seria o suficiente. Ele queria ter certeza. Na verdade, eu acredito que o mestre Ugoe teve uma visão, essas que ele tem toda hora, de que um urso panda seria lá no futuro escolhido para ser um dragão guerreiro. Sabendo disso, ele resolveu colocar o Tai Lung no meio da jogada. O que eu estou dizendo aqui é que o mestre Ugoe criou um falso herói para que no futuro ele pudesse testar o seu verdadeiro herói. É justamente matando o Tai Lung usando o golpe do dedo Ushi que o Po se torna definitivamente o dragão guerreiro. Essa é a prova final que o Ugoe preparou. Vamos utilizar agora uma linha do tempo para essa teoria ficar mais clara na sua cabeça. Então, se você ainda não deixou o like porque você não entendeu direito esse vídeo aqui, deixa o like agora. É o último momento porque a partir de agora sua cabeça não vai existir mais de tanta explosão. Certo dia, o dragão guerreiro chamado Ugoe recebe uma daquelas profecias que ele está sempre recebendo. Dessa vez, a de que o próximo dragão guerreiro seria um urso panda. Um urso panda vai contra qualquer padrão de Kung Fu e por isso o mestre Ugoe suspeitou do seu destino. A chance de um urso dar errado no Kung Fu é muito grande e já que o Ugoe não conseguiria escolher um panda aleatório para ser o dragão guerreiro, afinal seria o destino que iria colocá-lo na sua frente. Ele adotou ou sequestrou um filhote de leopardo, enganou o seu aluno para que ele o treinasse para ser o próximo dragão guerreiro e quando ele estava praticamente pronto, ele inventou que existia um pergaminho com todos os segredos para ser o dragão guerreiro. No fim de todo o treinamento, mestre Ugoe disse que Tailung, por mais que seja muito poderoso, não estava preparado. Tailung, como previsto, se revolta e tenta roubar o pergaminho, além de devastar o vale e ainda assassinar dezenas de pessoas. O mestre Ugoe o derrota e o envia para a prisão. Lá ele fica por 20 anos remoendo e desenvolvendo ainda mais as trevas dentro de si para sair de lá na forma de um vilão completo. Ugoe recebe a visão de que Tailung escapará e conta para Shifu. Shifu manda aquele pássaro para a prisão para avisar que os guardas devem dobrar a segurança. E bastou uma única pena desse pássaro para que o Tailung fugisse de lá. Talvez essa fuga do Tailung inclusive tenha sido planejada pelo mestre Ugoe. Ele sabia que o Shifu de cabeça quente mandaria o pássaro penoso. Enfim, após mandar o pássaro avisar lá na prisão, mestre Ugoe cumpre a profecia que ele viu há vários anos e escolhe o panda que aparece na sua frente por obra do destino para ser o grande dragão guerreiro. E finalmente a sua hora chegou. Ele não conseguia mais conter a sua morte e desaparece fazendo com que Shifu prometa que vai treinar o panda para derrotar o Tailung. Com isso, ele já poderia estar certo de que um dragão guerreiro poderoso havia sido escolhido sem erros. Shifu vai lá, treina o panda como prometido. O panda mata o Tailung e se torna o dragão guerreiro protetor do Kung Fu. Tudo isso foi o plano do mestre Ugoe. Os fins justificam os meios. O Kung Fu estava protegido por mais que isso tenha significado a morte de dezenas de pessoas. Sem contar, na verdade, os centenas de guardas da prisão que foram mortos pelo Tailung na fuga. Agora eu quero que vocês comentem aí se vocês acham que isso tudo que eu falei aqui faz sentido ou se eu estou fumando banana. Pode escrever aí porque eu estou sempre lendo os comentários, hein? Inclusive, esse é o momento para você se inscrever aqui no canal, tá bom? Você não vai querer perder as próximas teorias que eu vou lançar aqui durante todo esse ano. E os próximos anos também. Eu sou o Imaginago e até a próxima explosão de cabeça.